A Cidade Irmã da Arte de Mujiguazú Revivive Crer pelo poder da fé Esta areia é perigosa Que os seus filhos vêm Para nos destruir E quem ama o dom de Deus Sofre a perseguição Por alegrar almas que estão na visão Levam chaves de soltura Exaltam e deixam a vida do homem Com completa estrutura para prosseguir A batalha continua A batalha continua As lágrimas rolam e molham os pés do guerreiro Solitário que leva à libertação E os espinhos machucam As pisadas tão rápidas Como a seios de chegar Na celeste ao seu Aleluia Glória a Deus Em um corpo humano Cheio de vícios, costumes Fragilidade O betume O céu é maior Glória a Deus Constrói Constrói o caminho Para conquistar Certamente quem leva à libertação Viva e cativa Dentro de uma prisão Que só ele conhece Que só ele conhece O que sente E as preces que envia No meio desta fusão Quem abraça Muitas vezes é apeguejado E não conhece A alegria no abraço não Quem entregue e liberta as vezes Vive de solidão Prega a saúde Enquanto a enfermidade visita a tua casa Abençoa famílias Enquanto vive na prova É assim minha vida De o querer Que luta por amor Que luta por amor Que luta por amor Continuar O fim vai ser melhor Que o princípio da vida Do teu tempo de paz Do teu tempo de paz Tempo de guerra Tempo de guerra termina É impossível ser campeão sem lutar É impossível pegar a medalha de honra Sem cruzar Sem cruzar o caminho Da decepção Sem cruzar É impossível provar da alegria Sem cruzar 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 da alegria É forte irmão É forte é poderoso Deus Shaddai É forte Deus Shaddai Esse Deus Entendeu? Muitos que Só tem coragem De molhar o pé Tem uns que molha até o joelho De maneira assim Para mergulhar É forte É forte Ele é tão forte Que ele chama O que não existe por nós Arranca da onda E nunca para nós Olha Deus Olha Deus Então para resumir O diabo vai pela esquerda Deus vai pela direita E chega primeiro Ele nunca perdeu Ele nunca vai perder Glória a Deus Glória a Deus É voltar com os molhos Tudo cheio Que nem aquelas mulheres Que voltavam Desceram as montanhas Valadas Com os cachos de uma na mão E gritando Liga, 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 Liga E o povo já imitava e dizia As mulheres descendo com a vitória Vai voltar com a vitória Mas Deus vai deixar uma vitória Mas Deus vai deixar uma vitória aqui dentro E a vitória que Deus vai deixar aqui dentro Vai ser muito grande Você não vê carinho Você não vê saída Você não vê carinho O diabo fala Você não vê carinho Amaldiço Que é o que você morre Jó É muito bom O impossível Na tua história Na tua vida Sinto a glória dentro da tua casa O impossível Que Deus vai escutar Tocada no nasceu Só pra chorar Só pra perder O dia de esposo Seu filha vai sorrir diferente Sinto Deus pra te anunciar isso Eu vou cumprir de 28 de veterinômio A menção que tá preso Porque tá na rada Corretada A memória falou que não vai soltar Não vai cumprir na tua vida Amém Eu senti no Senhor aqui Vai criar pra essa casa Aleluia O impossível O homem cria um metro Cria o que há ele Mas Deus cria o impossível Na tua vida A glória a Deus Aleluia 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 Glória ao Cristo Aleluia!